O cara roçando aqui, passou a roçadeira, a galinha chocando ali ó, passou a roçadeira Simo do lindo a galinha chocando Acho que eu tava rebotando ainda porque tem só 5 ovos só Isso aqui nem quebrou, o ato quebrado, isso aqui não Tava rebotando ainda porque se fosse chocando tinha mais ovos Tava rebotando ainda quebrou, o ato quebrou, a galinha chocando ali ó, passou a roçadeira Tava rebotando ainda quebrou, o ato quebrou, a galinha chocando ali ó, passou a roçadeira Tava rebotando ainda quebrou, a galinha chocando ali ó, passou a roçadeira